Como que a GVT vai utilizar essa questão da telefonia móvel? Como que vai ser esse aplicativo? Como que ele vai funcionar? É uma bem interessante pergunta, porque na verdade o produto é o Freedom. E o Freedom na verdade é uma extensão virtual, um telefone fixo, que através de um aplicativo no smartphone ele acessa a rede fixa. Então, não é na verdade um produto de telefonia móvel, ele é uma extensão virtual, que a gente chama, do telefone fixo, que é acessado por uma rede, por exemplo, Wi-Fi. Exemplo desse negócio, você está na tua casa, por exemplo, num quarto, e o telefone fixo toca na sala. Se você tem o Freedom no seu smartphone, os dois vão tocar simultaneamente e você pode atender aquela chamada do seu smartphone. O que a gente busca com isso, Ana Paula? Trazer mais comodidade e mobilidade para o nosso usuário de telefonia fixa. Você sabe que a telefonia fixa no mundo inteiro tem tido uma tendência de queda de tráfego. As pessoas acabam usando, seja a telefonia móvel para chamadas, seja aplicativos over the top, como por exemplo o próprio Skype, outros aplicativos que acabam usando esse tipo de tráfego. O que a gente está fazendo com isso? A gente está tentando agregar valor para o telefone fixo, dando mobilidade. Mas, ponto super importante é que esse produto não é um produto de telefonia móvel. Ele continua sendo um produto de telefonia fixa, a chamada é totalmente originada, tarifada e trafegada na rede fixa, como se fosse uma chamada originada do próprio telefone fixo. Se você liga, por exemplo, do Freedom para um outro telefone, o número que vai aparecer no outro telefone é o do próprio telefone fixo da sua casa. Super simples como produto, é uma extensão virtual. Nesse modelo, por exemplo, quando se coloca a questão das redes Wi-Fi, se eu tenho um celular de uma operadora X, eu sou conectada à rede dela, mas eu quero acessar o meu telefone fixo, que é da GVT. Isso vai acontecer normalmente? Esse produto não tem absolutamente nenhuma relação com as redes das operadoras móveis ou com as redes de Wi-Fi de outras operadoras. Na verdade, o aplicativo no smartphone, ele simplesmente usa a conexão disponível, ou seja, está usando aquele link de dados para conectar o smartphone na rede fixa, ponto. Ou seja, ele não trafega nada além de dados por essa rede. E, de novo, isso faz com que toda a arquitetura dessa chamada, o tráfego dessa chamada, passe exclusivamente pela rede fixa. O Freedom está sendo utilizado em outras operadoras do grupo? É um produto desenvolvido aqui no Brasil? Ele veio de fora? De onde que veio o Freedom? Você sabe que o nosso grande desafio hoje no mercado é inovar nesse mercado de telefonia fixa, né? E a GVT tem muito isso no seu DNA. Então, o Freedom é uma inovação, inclusive, a nível mundial. Ele, hoje, a gente fez, inclusive, um entendimento em mapeamento de mercado. A GVT deve ser a quarta operadora no mundo a lançar esse tipo de serviço. Não somos a primeira, mas ele é bastante inovador, mesmo a nível mundial. Como uma tentativa das operadoras fixas de agregar valor para o uso do telefone. Ainda nesse contexto de agregar valor ao serviço, hoje o Amos, presidente da GVT, colocou que falta fazer inovação no Brasil. Como que a GVT vê essa questão de inovação na telefonia? O que pode ser feito? Como que essa inovação pode acontecer? A inovação, ela é, eu acho que, a essência desse nosso trabalho, né? A GVT, ela começou tentando inovar de forma muito simples, né? Quando ela lançou os pacotes de voz, há 12 anos atrás, né? Ela foi a primeira operadora a criar pacotes que tarifavam por minuto, que naquela época era uma inovação, né? Todo mundo tinha condições de tarifação bem diferentes. Ela foi construindo todo o portfólio de, e principalmente a arquitetura de rede de uma forma mais moderna, que proporciona uma série de outros serviços. Então, a inovação, ela sempre teve muito ligada ao nosso dia a dia, né? Mas ela é extremamente difícil de aplicar na prática. Acho que é isso que é o comentário importante, porque executar a inovação, não só como inovação por si só, mas que tenha relevância para o consumidor, é uma tarefa bastante dura, né? A gente vem se organizando nesse processo, né? A gente criou, inclusive, sob a minha responsabilidade, uma nova área dedicada à inovação, com equipes que têm ligação não só com o mercado, mas com universidades, com institutos de inovação, inclusive com fundos de investimento focados em inovação, através da Vivente, que é a nossa empresa controladora, né? Então, a gente está buscando, realmente, abrir as antenas para trazer a inovação, que muitas vezes não nasce no dia a dia natural de uma operadora de telecomunicações, mas nasce em pequenas e outras empresas. Então, nesse contexto, quer dizer, a gente estimula muito essa questão de inovação. O próprio Freedom é um produto que tenta buscar uma inovação importante na área de telefonia fixa, que está ainda tão morna, né? Tão parada nos últimos tempos. E a gente se vê, talvez, internamente, muito mais como um player e uma plataforma digital que pode proporcionar para os consumidores, empresas e consumidores residenciais, maior consumo de serviços e de conteúdo, né? Aliás, conteúdo é um driver importante de diferenciação, né? A gente acredita muito forte nisso, não só no nosso produto de TV, que é um produto conectado, que tem toda a parte de interatividade e redes sociais pelo Mundo IP, apesar de ter os canais pelo DTH. Mas também em outros conteúdos, como, por exemplo, a música, né? A música é um caminho muito interessante. A gente tem um produto que é o Power Music Club, que é um produto multiplataforma. Veja só, nós somos uma operadora fixa e temos um produto que funciona no smartphone, no tablet, no computador e na própria TV, que é um serviço de streaming de música, né? Que nasceu, inclusive, da parceria nossa com a Universal Music, que é do grupo Vivendi também, mas que se expandiu. Hoje a Sony Music é nosso parceiro também, a gente está expandindo para outros labels. Ou seja, essa questão de se enxergar de forma diferente, como uma viabilizadora de novos serviços digitais, talvez seja um caminho importante que a gente precisa continuar perseguindo e que, de uma forma muito visível, ela é respondida rapidamente pelos consumidores. O IBGE, recentemente, soltou uma pesquisa mostrando que hoje há mais telefones celulares do que fixos no Brasil. E é um estudo de dois anos. Quer dizer, provavelmente isso já deve ter aumentado essa diferença. A telefonia fixa vai morrer? Eu acho que muito pelo contrário. Eu acho que a telefonia fixa tem um papel relevante aí, né? E a gente que hoje convive com o dia a dia das redes de telefonia celular do Brasil, sente na pele a questão da dificuldade de proporcionar um serviço de qualidade. Ou seja, o crescimento da telefonia móvel no Brasil, que foi muito forte e continua, aliado a toda essa demanda de aplicativos que também travecam na rede móvel, causa realmente uma equação complexa para as operadoras móveis de conseguir atender essa demanda e manter um nível de qualidade. Então, nesse sentido, a gente acredita o seguinte, que a telefonia fixa ou a infraestrutura fixa de banda larga tem um papel super relevante. Quer dizer, ela consegue prover mais velocidade, mais qualidade, né? E principalmente a tendência de demanda de serviços que cada vez consomem mais banda, né? Os serviços de vídeo e conteúdos de alta definição hoje seguramente são o maior percentual de consumo de banda de dados, seja de operadoras fixas ou móveis, né? E nitidamente aí a plataforma fixa tem uma capacidade muito mais forte de prover esse serviço. E a gente está indo nessa direção, né? A GVT hoje, ela tem, até por ter investido numa plataforma de fibra desde o início e uma topologia de rede mais moderna, ela entrega mais velocidade para os clientes. A nossa média, se você pegar todos os clientes da GVT hoje, a média de velocidade é de mais de 13 megabits por segundo, que inclusive, segundo o Akamai, é a média de um país como a Coreia, que é o país com maior velocidade. Então, esse tipo de abordagem é uma abordagem que a gente quer continuar buscando, né? E o nosso investimento, inclusive futuro, de expansão de rede, seja em novas localidades, seja em regiões que a gente já opera, está muito focado na fibra, né? Acho que outro elemento importante é que a questão do crescimento da massa crítica de deployment, de infraestrutura de rede por fibra, no mundo inteiro está crescendo, né? A tendência é fibra, não dá para voltar nesse processo e isso fez com que a questão do total cost de implementação de um fiber to the home, através de tecnologias como o Gepom, seja hoje muito comparável ao custo de implantação de uma tecnologia VDSL com cobre, ou seja, ganhamos escala, os custos estão se equiparando, então realmente agora existe uma grande oportunidade pela frente de aumentar esse deployment. E aumentando esse deployment de fibra, mais uma onda de mais serviço, mais velocidade, mais qualidade você consegue trazer. Então, nesse sentido, a nossa avaliação é que absolutamente não vai morrer a telefonia fixa ou a plataforma de banda larga fixa, né? Pelo contrário, ela vai ser um elemento extremamente relevante para continuar o crescimento dos negócios, das empresas e com uma correlação muito forte em relação ao crescimento econômico do país.